Aí o técnico Leandro Campos, do time do 4 de Julho, preocupado com esse começo de jogo do seu time. Manda pressão, mas vai conseguindo segurar o restato. Aí vem o 4 de Julho. Protege, gira, busca uma opção, agora sim toca no meio. Acerrado, recupera o River. Aí o Bubba, camisa 7. Joga no meio com o Iago Felipe. Abre da esquerda. Bom passe, a chegada perigosa do River. Pode tentar um chute, tem todo um cruzamento pra trás, rasteira, essa bola bate na defesa. E sai em escanteio na tentativa do Adrian. Chegou bem por ali. A zaga do 4 de Julho, cortando pra escanteio. E mais uma chegada do time do River, agora pela esquerda. A jogada foi boa, foi bem feita. Mas a defesa chegou a tempo de conceder escanteio. Escanteio para o Galo. Aí na bola o Adrian. Mas o cruzamento aberto. Sobrou no meio ali com o Lucas Mingotti. Ele tentava o domínio pra finalizar. Mas acabou perdendo o tempo de bola e foi desarmado. Valdemir Lima, curtindo o River na manhã de domingo com minha esposa Sebastiana Ribeiro. É as famílias piauiennes acompanhando o futebol na tela da TV Cidade Verde nessa manhã. 14 minutos de bola rolando nesse segundo tempo. Segue 1 a 0. 4 de Julho. Vamos lá. Eu queria pontuar com vocês duas coisas. Primeiro, que existe um tabu aí recente. A equipe do River não consegue vencer o 4 de Julho aqui dentro há bastante tempo. Peraí, vamos lá. Olha o River com o perigo. Passa essa bola. Na frente do gol. Tem mais uma chegada perigosa no time do River. Que vai tentando quebrar esse tabu aí. Que a Pamela já já vai trazer mais detalhes pra gente. Mais uma vez chegando com o perigo. Agora, pra quebrar esse tabu, Pamela, tem que fazer gol. O River vai perdendo muitas oportunidades, né? É, exatamente. A equipe, mais uma vez, tá pressionando bastante. Inclusive, o professor Leandro Campos tá muito irritado. Ele tá vermelho. Tá pra explodir aqui do lado de fora do gramado. Exatamente por conta disso. Porque, segundo ele, o time tá sofrendo mais do que deveria. Porque não tá conseguindo se recompor bem. Encontrar bem defensivamente. Mas o River, né? Que já chegou algumas vezes com o perigo. Aí já teve a oportunidade de não tá conseguindo ser cirúrgico. E durante a semana, a diretoria do River comentou com os atletas sobre isso nos treinamentos. Olha, lá é difícil. Inclusive, tem vários jogos que a gente não consegue ganhar dos caras lá dentro. E aqui, né, antes de começar o jogo, os jogadores estavam comentando, os mais antigos da casa, dizendo, ó, a gente costuma ganhar deles, o retrospecto é muito positivo. A gente sabe que esses números não entram em campo. Mas, dão um motivacionalzinho a mais.